É muito comum de que exista muita dúvida ainda em relação ao investidor e que ele não tenha isso como um processo habitual, ou seja, é de fato alguma coisa nova para todo mundo. O que a gente acha super importante? Primeiro, procure um especialista. Aliás, procure um especialista para tudo na sua vida. Tem alguém que te acessore, que tenha muito boas informações, que seja muito bom, seja intelectualmente honesto dentro das suas análises e profundo dentro do seu conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais de uma vez no Eleven com Vida. Hoje, agora com o Wilson, CEO da Azimuth Wealth Management. Super prazer tê-lo aqui com a gente, nesse evento muito legal, só gera interação, só gera conhecimento, conexões muito importantes para os nossos negócios. É um super prazer tê-lo aqui para a gente falar um pouquinho desse mundo tão complexo que é a gestão de patrimônio ultra-high, de pessoas que têm um pouco mais de patrimônio e que precisam de uma estrutura um pouco mais complexa de serviço, sem dúvida nenhum, um atendimento diferenciado. E estar aqui com você hoje, podendo passar um pouco desse conhecimento que vocês fazem ali na Azimuth, é muito importante para todo mundo que está assistindo a gente. Com isso de novo, obrigado. Eu que agradeço, sou um grande fã da Eleva. O que vocês fizeram aqui, a empresa que vocês criaram, não é uma empresa simples de se fazer. Somos clientes de vocês, então a gente sabe da qualidade do material que é produzido e tem ajudado bastante a gente ao longo do tempo. Então, obrigado a vocês pela parceria. Obrigado a vocês por estarem junto com a gente, que sem dúvida nenhuma é um baita de um selo para o nosso trabalho de análise, estar em uma casa tão respeitada e tão querida por todo mundo. Mas Wilson, entrando um pouco mais na Azimuth, explica para a gente o que vocês fazem, qual o nicho de mercado que vocês estão, como é que vocês conduzem esse trabalho tão complexo que é a gestão de patrimônio, como é que é o dia a dia dessa gestora? Como é que vocês fazem, como é que vocês atendem esses clientes? A primeira coisa é transformar essa complexidade em algo simples de ser entendido. Perfeito. Vender complexidade pode ser bonito, mas te dá uma falsa sensação de que você está tudo sob controle. E a gente sabe que não existe controle absoluto sobre nada, sobre nossas vidas, sobre os investimentos, sobre nada. Então, o que a gente tem que entender é que nós estamos aqui a serviço do cliente. Esse é o grande propósito. E quando você entende que você está a serviço do cliente, é fundamental você entender o que o cliente espera de você. Qual o tamanho do risco que o cliente deseja tomar. E qual é o perfil daquele cliente de uma forma muito profunda. Um cliente para a gente não é aquele investidor que vai ficar com a gente durante um período de curto prazo. Ele busca a perpetuidade dele. Ele busca, através da gente, a proporção, a possibilidade de perpetuar seus investimentos, não só para eles, mas para gerações futuras. Então, como que a gente faz isso? Make it simple. Não tenta trazer complexidades elevadas e absurdas. Porque existe muita falta de entendimento em produtos de alta complexidade. Verdade. Acho que o simples funciona muito bem. Acho que o nosso trabalho, tanto na Eleven quanto na Zimuth, é justamente traduzir um pouco dessa complexidade e deixar o entendimento do nosso cliente o mais simples possível, para que ele fique confortável e, obviamente, esteja alinhado com os objetivos, como você falou, de curto, médio e longo prazo dele. Porque, sem isso, se você focar muito no curto prazo, que era um pouco do que a gente estava falando no começo aqui, você vai ter muita vol, você pode sair muito da estratégia de perpetuidade das próximas gerações, você pode assumir um risco muito complexo de curto prazo. Então, realmente, você tendo um equilíbrio, proximidade, e separando muito bem em objetivos esse atendimento, você consegue agregar muito valor para esse atendimento do cliente e, sem dúvida nenhuma, ele vai querer ficar com você durante as próximas gerações, porque você está entendendo, de fato, a necessidade dele. A gente vê muito isso dentro do Eleven, que, às vezes, você tem campanhas de muito curto prazo. E era um pouco também do que a gente estava falando. Em mercados, talvez, as pessoas que estão absorvendo aqueles produtos, às vezes, não têm nenhum conhecimento, nem a profundidade, nem muito menos a característica de ter aqueles ativos financeiros. E hoje, num mundo tão globalmente conectado, você tem um serviço de qualidade que olha o todo, e, sem dúvida nenhuma, a Zimuth. E era esse ponto que eu queria que você explicasse um pouco. Com a presença global da Zimuth, eu acho que, sem dúvida nenhuma, agrego um valor danado a esse atendimento, a essa gestão de patrimônio. Como que hoje vocês estão globalmente localizados? É bem interessante. Até fazendo o link da pergunta anterior para essa, fazer a coisa simples ou mostrar a coisa de uma forma simples não quer dizer que não exista uma grande profundidade nas análises e no trabalho que é feito, na complexidade do que é realmente fazer algumas análises. O crédito, por exemplo, é uma delas que a gente toma um cuidado extraordinariamente grande, porque a gente sabe da simetria negativa que existe no crédito, etc. Estar aqui no Brasil é tentar trazer para a nossa cultura aquilo que o grupo fez lá fora e faz lá fora. A Zimuth está espalhada no mundo através de 18 países. A gente acabou de abrir agora uma filial em Portugal e está em processo de desenvolvimento da empresa lá. E a gente consegue, dentro do Brasil, ter de fato uma visão global, porque nós não estamos lá apenas como capturando ou tirando informações daqueles que estão fazendo só o processo de análise. Nós estamos, de fato, nos países, investindo nos países. Então, a Zimuth aqui no Brasil se beneficia muito disso. Porque quando eu quero uma informação sobre China, por exemplo, existe a Zimuth dentro da China, lá dentro, inserida dentro da cultura, dentro do mercado, conhecendo profundamente e no detalhe o que está acontecendo ali dentro. Investimento, ele é probabilístico. O que a gente até pode cometer erros, mas não pode cometer pecados. Então, a gente tem que estar no jogo e tem que estar buscando a melhor assimetria, a melhor relação de risco retorno para o cliente. Quando você tem uma visão global, quando você tem uma empresa como a Zimuth, isso te favorece muito. Porque você tem, até de forma antecipada, algumas informações que você, talvez, não consiga no mercado local. Você ter justamente essa geografia, sem dúvida nenhuma, é um grande ponto positivo para vocês. Como você disse, a parte de China é muito complexa a leitura. Eu lembro que quando comecei a operar globalmente, eu operava com a Mote, eu queria direcionar com a Mote mais de 10 anos. E a gente começou a ter uma cobertura de China macro. E eu, nos jantares que a gente fazia, às vezes, principalmente com o Goldman, trazendo economistas de lá. E quando ele abriu o debate falando de China, era sempre muito complexo. Porque a gente tinha um entendimento de leitura do Bloomberg. Como é que estava o PMI, o CPI, a parte de produção industrial, o balanço. E a visão do local sempre era muito... Não, cara, isso aí não é a realidade. Você tem que ver a atividade dessa maneira aqui. Então, você ter realmente um escritório lá, podendo dar esse insumo para você, é incrível. E não só lá. Você pega, a gente estava vendo agora a palestra do Larry Summers. E ele trouxe um cenário tão duro para os Estados Unidos, tão duro para a Europa, em questão de atividade. E na cabeça dele, ele sempre é muito mais duro que o normal. Mas que a gente vai ver uma recessão, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos e na Europa, com inflação. Então, a gente está com um mercado de trabalho super positivo. Então, você ter essa dinâmica e ter essa leitura, como que vocês conseguem ter profissionais que consigam ter essa leitura, passar essa tranquilidade para o cliente final e montar esses portfólios? Eu sei que vocês focam muito no local, porque é onde vocês têm a expertise primária, mas também usam essa expertise primária para jogar para fora nas outras filiagens e muitos que querem ter posição em Brasil, em real. Como é que é esse trânsito de profissionais? Eu imagino que são profissionais super qualificados e difíceis de achar. Muito boa pergunta. E essa pergunta também tem muito a ver com o que a gente veio conversando, não só a gente, mas o que a gente veio conversando nessa conversa aqui agora. Você ter as posições lá fora e você estar com empresas lá fora que possam oferecer análises muito profundas é muito interessante. Eu tenho uma forma simples de encarar e de visualizar isso, que é, por exemplo, a análise não pode ser rasa. Porque se a análise é rasa, ela te traz informações totalmente incompletas, onde você vai se basear em análises incompletas. Isso é um perigo, porque a chance de você estar errado é enorme. Quando você opera dentro de um lugar de uma forma mais profunda, é como se você tivesse uma informação num bom sentido da palavra, lógico, a gente não quer informações privilegiadas onde o mercado não tenha, mas o mercado oferece informações o tempo inteiro. A forma como você trata essas informações, você absorve, você as analisa, coloca você numa vantagem comparativa em relação àqueles que não têm a mesma estrutura, a possibilidade ou a capacidade de fazer análises adequadas sobre as informações que são dadas. Então é como se o mercado tivesse dois tipos de agentes, o analista e o insider. O insider é aquele que está lá, presencialmente, com capacidade, tem as informações públicas, sabe tirar o melhor proveito dessas informações públicas, entende qual é a maior relação de risco e retorno daquelas informações e como ele pode montar o portfólio. Daqui, eu tenho uma capacidade muito restrita de ter esse tipo de operação, de ter esse tipo de entendimento tão profundo do mercado internacional quanto os meus colegas de outros países. Então, a gente não tem o melhor melindre em dizer que a gente não sabe tão profundamente quanto eles e vamos dividir informações, vamos ser colaborativos um com o outro, porque como o Brasil, a gente sabe de Brasil como poucos. E eles sabem de China ou de outros países que o Azimut está como poucos também. Essa troca, ela é fundamental. E quem se beneficia com isso, com certeza é o cliente final. Não tenho dúvida disso. O local sempre consegue ler melhor o local. Não tem como ser diferente. É a cultura enraizada, a forma que ele entende a dinâmica da sociedade ali inserida. Obviamente, as suas próprias jabuticabas, como a gente gosta de brincar. E Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma grande complexidade nesse mundo que, obviamente, está buscando yield. Nem tudo está no livro de finanças. Algumas coisas, a gente tem que aprender com a experiência, no dia a dia, e entender no que acontece, quais são os sinais que estão aparecendo. Eu acho que a grande maioria a gente não aprende nos livros de finanças. Eu acho que dá um bom norte, dá uma boa casca, vamos dizer assim, mas como a gente preenche essa casca é trabalhando, suando, conversando, buscando essas informações. E o mercado é informação. Informação de preço é informação. Se tem um agente comprando, outro vendendo, porque as informações que ambos têm são diferentes. Qual está certo? A gente só vai ver no tempo. Mas você ter um conjunto de informações à sua disposição e você conseguir fazer uma boa análise frente às informações mais chegadas e traduzir isso de maneira simples, qualificando aquele investimento, é, sem dúvida nenhuma, talvez o primeiro passo de qualquer investimento que todo mundo deveria fazer. Mas o processo de educação financeira ainda é muito distante da realidade de todos, da sociedade como um todo. esse ecossistema que a gente está vivendo aqui agora nesse festival mostra o quanto a gente está mudando, o quanto a gente está caminhando para infimamente educar melhor o nosso investidor. Vocês estão no nicho, obviamente, de pessoas muito bem capacitadas que já ganharam os seus recursos, seja na indústria, seja em comércio, seja nas suas próprias carreiras em empresas e que possivelmente também têm um pouco mais de conhecimento de educação financeira porque foi exigido isso deles. Mas lidar com esse ambiente, com esse tipo de público requer ainda mais profundidade de análise, requer ainda mais relacionamento comercial, entendimento comercial e que vocês entregam isso de maneira muito positiva. Focando, indo um pouco mais para a questão de cenário, de como vocês estão conduzindo nesse mundo tão complexo esse ambiente. Como que vocês hoje estão recomendando para os seus clientes em termos de portfólio mesmo a alocação? Está mais local? Está mais externo? Vocês estão convictos em alguma tese que você queria compartilhar com a gente? Conta um pouco para a gente como é que está a cabeça da Asimuth localmente e globalmente. antes de eu falar sobre o mercado, você falou sobre algumas coisas que me fez ter alguns insights aqui que acho que vale a pena a gente dividir com a sua turma. O processo de investimento do público geral, das pessoas, das famílias, etc., é muito recente. nós estamos em 2000, não em 2000, mas depois de 1940 que as pessoas começaram, depois da Segunda Guerra, que esse processo começou a aparecer ainda muito incipiente no mundo inteiro, mas mais recentemente, principalmente no Brasil, essa acumulação de poupança, etc., não é uma, não é algo muito familiarizado para as pessoas, então é muito comum de que exista muita dúvida ainda em relação ao investidor e que ele não tenha isso como um processo habitual, ou seja, é de fato alguma coisa nova para todo mundo. O que a gente acha super importante? Primeiro, procure um especialista, aliás, procure um especialista para tudo na sua vida. Tem alguém que te acessore, que tenha muito boas informações, que seja muito bom, seja intelectualmente honesto dentro das suas análises e profundo dentro do seu conhecimento. Essa combinação de honestidade intelectual, e preparo é fundamental através, quando vocês buscam um especialista para tê-los com vocês. A respeito do mercado, qual é a visão de cenário, a nossa visão ela é, no Brasil a gente tem esses grandes ciclos, a gente passou pelo ciclo da Comodis, agora a gente passou pelo ciclo de taxa de juros extremamente baixa e aí estamos vivendo um ciclo de taxa de juros extremamente elevada. A gente sabe que a gente não sabe tudo e acho que saber isso é um grande ensinamento, já é uma grande sabedoria. Então, dado das incertezas, quando o mundo está muito incerto, procure não concentrar. Não tenha a falta de humildade de achar que a gente tem um conhecimento profundo sobre qualquer coisa porque nós não temos, nós especialistas não temos certeza sobre nada, a gente tem uma percepção do que pode acontecer e através disso não tenta concentrar em poucos ativos quando o nível de incerteza é muito grande. Busque pulverizar um pouco mais suas apostas, mas nunca fuja da sua característica. se você por acaso não tem tranquilidade para estar no mercado de muita volatilidade, como o Equit, como outro tipo de ativo, não faça. A gente entende que o cenário hoje é um cenário de muita nebulosidade, de muita dúvida. A inflação está espalhada no mundo inteiro, cortar a inércia inflacionária não é uma coisa trivial, é difícil. Quando ela fica entranhada dentro de todas as camadas de um ecossistema, de um mercado como um todo, você ter que tirar isso é difícil. O mundo não pode contar com os bancos centrais como poderia contar no passado, hoje a relação dívida-PIB de todos os países cresceu muito, principalmente depois da pandemia, por razões óbvias, eles precisavam socorrer a sociedade. A gente superentende isso que era necessário. O fato de ser necessário não quer dizer que isso não traga risco para o futuro, porque esse remédio, todo remédio custa caro e o nosso também teve um certo custo para todos. O que a gente acha é que num cenário onde você tem uma assertividade grande, onde o custo de oportunidade é alto, a gente não deve desprezar essa oportunidade. Você trocar o certo com uma rentabilidade bem razoável, como a taxa de uso no Brasil, pelo incerto, que é o retorno positivo ou negativo de equities, por exemplo, deve ser tratado com cuidado. Isso quer dizer o quê? Vamos estar fora de Bolsa, a gente não quer a Bolsa, a gente não quer nenhum? Não, muito pelo contrário. A gente acha que tem muito prêmio aí e estar tomando risco hoje pode ser muito recompensador. O ponto é que ele te custa quase 14%. Esse é um fator para você analisar se isso faz sentido para você ou não. E o outro é que não existe certeza sobre isso. Então, se você está esperando retornos de curto prazo, com certeza o conservadorismo é o recomendado. mas se você quer distribuir um portfólio em uma carteira um pouco mais pulverizada, olhando médio e longo prazo, ter um pouco de cada, mas com um pouco mais de moderação nesse momento é o recomendado. Se você perde 50% dos seus investimentos, para você recuperar, você tem que subir 100%. Então, perder pouco em momentos adversos e tentar ganhar muito quando os momentos forem positivos, talvez essa seja uma grande, uma ideia bem inteligente de se fazer e é o que a gente tem recomendado para os nossos clientes. Nos nossos comitês de alocação, os últimos, a gente tem falado que a gente está sendo pago para esperar com esses juros. Eu acho que a gente está sendo pago em uma taxa muito razoável e realmente para buscar oportunidades que façam muito sentido a médio e longo prazo, mas que também deem esses retornos de dois dias, que é o que a gente está conseguindo encontrar nos yields, principalmente nos títulos. A paciência está sendo muito bem recompensada hoje em dia. Exatamente. Tem que mantê-la realmente, você ser cauteloso com o dinheiro alheio e com o seu próprio é fundamental, porque essa não é uma corrida de 100 metros, pessoal, investimentos é um negócio para muito longo prazo. Exato. E é isso que a gente tem que estar posicionado, estar posicionado e aproveitar as oportunidades é fundamental. E hoje em dia, ser paciente, como você falou, é bem interessante. Pois é. Wilson, super obrigado por esse bate-papo muito ilustrativo da indústria, de como vocês fazem essa gestão de patrimônio. Foi uma grande aula e sem dúvida nenhuma vai ser muito produtivo para a turma que vai assistir a gente. você pode ter certeza que eu tenho uma grande aula em todos os relatórios que vocês emitem e que a gente lê com bastante criteriosidade e carinho. Olha, que alegria escuta isso. Vocês ajudam bastante a gente no dia a dia, não é fácil, análise de crédito não é para amador. Verdade. Mais uma vez, a gente não busca analistas para buscar a gente, a gente busca insiders dentro daquilo que fazem de uma forma positiva da palavra, é óbvio, aonde conheçam profundamente aquilo que está fazendo. Vocês são muito importantes no nosso dia a dia, nossos clientes agradecem também a qualidade e competência de vocês. Obrigado pelos elogios, sem dúvida eu vou repassar para todo o time de crédito lá e é um super prazer ter vocês como clientes e conta muitíssimo com a gente em todas as outras frentes. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês, até logo para todos. Até, pessoal.